Um bunker completamente secreto e que provavelmente esconde grandes segredos acaba de chegar dentro do jogo. Onde se você chegar bem próximo dele, você vai conseguir escutar barulhos que ele faz. Só que ele está no meio de uma partida do Fortnite. Infelizmente não tem como você entrar nele agora, porém tem um detalhe muito, muito importante. Fortnite acaba de literalmente desbloquear pra gente a possibilidade de fazer um grande desafio. Porque em volta dele tem loot, tem baú e também tem um item dropado. Meu objetivo no vídeo de hoje é ganhar uma partida no Fortnite usando apenas esses itens do bunker secreto. E eu só tenho uma hora pra conseguir fazer isso. Lembrando que o código acabou de voltar, então apoia o código CASTOR pra aparecer nos próximos vídeos. Valeu Joaquim! E a localização desse lugar fica exatamente aqui. Um bunker secreto aqui no Fortnite. Onde eu tenho uma hora pra conseguir ganhar uma partida. Bem, já tem inimigo caindo ali, eu vou ter que dropar aqui, mas não vou pegar nada daqui. Porque é que não é o drop do bunker secreto. Ele fica exatamente aqui, olha só mano, que bagulho bizarro. E só tem um baú. E bem, se eu não me engano tem, exatamente, tem um drop de arma ali. Então eu só vou poder usar esses itens aqui. Ok, uma pistola. E essa é a CMG. E eu tenho que ganhar a partida. Mas mano, deixa eu só escutar o que que tem aqui, mano. Olha só que bagulho bizarro. Eu não lembrava que ele fazia barulho. Ó! Caramba, que negócio estranho, velho. O que que será que tem aqui dentro? Será que no evento ao vivo a gente vai ter o resultado disso daqui? A resposta dessas perguntas? Não sei. Aqui tem um teclado digital pra gente colocar uma chave, provavelmente uma senha. Olha que negócio estranho, cara. Ok, vamos pegar aqui agora e vamos pra hotel pvotermia. Pra tentar eliminar já os inimigos que estão ali. Eu só tenho uma CMG branca e também uma pistola verde. A parte boa é que a pistola tem a mira laser. A CMG não tem nada de attachment. E bem, se eu encontrar uma bancada eu estou permitido pra poder estar pegando e fazendo algum upgrade nas minhas armas. Mas eu não posso pegar armas novas como essa pistola aqui. Agora cura, movimentação e alguns outros itens eu tô permitido usar. Por exemplo, as luvas eu não posso usar pra causar dano nos inimigos. Apenas pra poder se movimentar. Ok, tem um inimigo aqui. Calma, calma. Deixa eu tentar chegar na maior espreita do mundo. Opa! Tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Calma. Tô conseguindo escutar os passinhos dele. Tá, ele tá na parte de cima provavelmente. Ele tá aqui no terceiro andar. Caramba, que lugar alto. Ok, ele provavelmente tá aqui. Calma. Nada. Ih, chegou mais gente. Ó um cara ali. Já eliminei. Ai! Não! Sai, 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 sai. Calma, calma, calma. Meu Deus, é um cara da Season 3, mano. Caraca. Toma. Vem. Eu também sou da Season 3, amigo. Que isso, mano. Ok, eu vou levar a luva porque eu posso me movimentar com ela. Ah, cara, por que eu não posso usar essas armas? Minha vida seria tão mais tranquila. Essas maneiras de se mover pelo mapa é muito boas. Ok, carro tá permitido também, né? Talvez eu só não use pra poder atacar os inimigos. Aqui, se não me engano, tem um NPC, não tem? Ou ele não nasceu aqui? Ou eliminaram ele? Talvez... Ah, já deve ter contratado ele. É, porque já tá luteado essa área. Contrataram o NPC daqui. Putz, eu queria conversar com ele. Ah, meu Deus. Olha só. Uma SMG bem melhor que a minha. Eu não posso usar. Isso aqui é permitido. Ok, cura. Nossa, olha essa espingarda que eu poderia levar, mano. Ok, tem alguém com medalhão bem aqui. Medalhão tá permitido de usar. Eu só não posso usar os itens míticos. Só se for a manopla pra poder se movimentar pelo mapa. Opa, tem um cara de carro aqui. Furei o pneu? Não vi. Calma, calma, calma. Que eu tenho uma estratégia pra poder... Largar ele. Que? Ah, cara. Olha esse jogo. Cara. Por que esse jogo, quando você sai do carro, ele recarrega os negócios sozinho, mano? Que isso, Fortnite? Sério? Ok. Da outra vez eu caí muito alto e caí ali. Agora eu tô caindo muito baixo. Eu nunca acerto nada na minha vida. Ok, eu espero muito que alguém não vai lá. Tá, eu achei um negocinho de neve. Um floquinho de neve. Achei que era alguém dropando. Ninguém pode dropar ali, porque tem pouco loot. Ó, o baú novamente. Vai vir aqui o quê? Ok, uma shotgun. Eu tenho já uma vantagenzinha boa agora com a shotgun. E não dropou nada aqui. Eu tenho só uma shotgun com três tiros. Vamos lá, bananinha. As coisas provavelmente vão piorar muito daqui pra frente. Vamos melhorar, né? Já que eu vou conseguir pegar uns itens de locomoção. Ok, tem gente glidando pra cá. Onde andas? Tá, tem alguém atirando provavelmente num drop. Ali ó, o cara ali na frente. Calma, calma, calma. Não consegui subir. O quê? Por quê? Não. Sai, 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 sai. Ok, vamos subir por aqui. Tá, ele desceu. Calma, eliminei um. O outro tá vindo nessa direção. Caramba, não é a skin da... Do Xbox? Caramba, eu acho que é a skin do Xbox. Que maneiro. É bem raro essa skin, não é? Eu tô confundindo ela com outra. Não faço ideia. Queria tanto levar você, combate. Mas tudo que eu posso levar agora é munição. Bom de fazer desafios com uma arma só. A parte ruim, é claro, é que... Mano, só posso levar uma arma. A parte boa é que, cara, sobra muito espaço pra levar cura, levar... Sei lá, qualquer outro item que é a tempestade tá chegando. Caramba, olha essa descida que eu fiz aqui, mano. Usando nitro. Ok, tem player lá com NPC. Bora. Tá, não consegui entrar. Nossa, que caca. Calma, calma, calma. Tentaram fazer eu dançar aqui. Meu Deus, errei o tiro. Como é que jogou eu pra longe? Caramba, foi, 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 foi. Nossa, eu fiquei com muito medo agora, mano. Que isso. Ok, ok. Deixa eu me curar aqui rapidinho. Eu preciso de mais... Coisinha pra fazer dançar, mano. Não queria tanto levar. Bem, eu acho que a melhor hipótese que eu posso fazer aqui agora... É descer ali pro deserto pra tentar me curar. Se eu não encontrar algum shield ou coisa do tipo aqui. Poderia achar uma nuca cola. Ajudaria muito. Calma, onde que tem esse baú? Ah, ali em cima. Eu vi uma coisa interessante aqui em cima. Eu tenho que ter muita sorte pra conseguir o que eu quero. Já pegaram, já. Quiro um shieldão ali dentro. Mas aqui pode vir coisa pra me curar. Boa. Ixi, tem player vindo. Deixa eu dar um please. Não veio, mas veio isso. Isso daqui é interessante. Vamos até lá porque eu quero... Uh, é a galera do medalhão. É a galera do medalhones. Passei reto. Meu Deus. Sai daí. Que? Meu Deus. Não. Não. Não, ele veio na mesma direção que eu. Ai, caramba. Tá, ele correu também. Eu acho que ele foi atrás dos medalhões. Meu Deus, meu coração, mano. Ai. O que? Eu tomei dano de queda? Por quê? Nossa. Ele tá lascado. Olha essa arma. Qual é, jogo? Para de recarregar minhas armas quando eu saio de carro. Mano, não é possível. Bom, se você virar pra trás e me atirar, eu morro. Não, me atira não. Boa. Finalmente. Ai. Foge. Ok, ok, ok. Calma que deu certo. Peguei os medalhões aqui. Peguei as armas lendárias. Cadê? Onde que ele foi? Foi. Medalhão? Que não, jogo. Otário. Nossa, foi sem querer, jogo. Ah. Ai, o medalhão me cura, é verdade. Ele morreu. Ele morreu. Nem ferrando. Ah, NPC. Eu tô com os três medalhões e só podendo usar uma arma. Que isso, mano? Como que... O jeito que eu caí foi bom. Uh, meu Deus. Não. A melhor coisa que eu posso fazer agora é procurar uma bugwug pra tirar esses caras do carro, tá? O problema é que bugwug é extremamente apelão e se alguém deixou ela no chão é porque o cara não sabe jogar, mano. Porque é bem provável que todo mundo tenha bugwug. Ou levaram todas. Ok, caiu. Ok, já foi aqui. Será que tem play lá no topo da... Ah, tem aqui. Ok, caiu. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não é possível. Vazou. É aquele cara lá. Ué, o jogo podia ter furado o pneu dele, né? Facilitaria um pouquinho a minha vida. Nossa, se eu morro de queda aqui, eu choro. Oi, amigo. Não é possível. Cara, que ódio que tá me dando esse cara. Eu juro pra vocês, mano. Esse cara tá me dando nos nervos. Vem, ele foi lá pra safe. Eu só vou ficar camperando ele aqui, ó. Subi pra lá. Tô dando um de dano ainda, safe. Errei tudo. Meu Deus, não. Errei os tiros. Foi. Caraca. Não. Fortnite. Calma, calma, calma. Onde tem player? Alguém por aqui? Não, mas eu tô na safe. Nossa senhora, o que que tá rolando nessa partida, mano? Eu tô tenso. Tá, tem alguém vindo pra cá, provavelmente. A safe andou, liberou essa área pra mim olhar. Ó, tem inimigo aqui, ó. Calma, eu tive uma ideia melhor, mano. Assim é mais fácil. Ok, já foi. E são mais dois vivos. Que isso? Cara, tem cara aqui. Otário, não. Tá achando que eu sou quem, filho? Tá achando que eu sou quem? Nasci ontem? Eu nasci ontem, Jat. Pelo amor de Deus, cara. Eu nem sei se eu tô com a vitória. Quero pegar a coroa aqui pra garantir que eu vou... Não, já tenho já. Uh, isso daqui é excelente, cara. Isso daqui é excelente. Só preciso encontrar onde o inimigo tá. Se tivesse player aqui ia ser engraçado pra cacete. Quer dar dano nele sem querer. Será que tem player aqui? Deixa eu recarregar a minha arma sem querer aqui, rapidão. Pou! GG, mano. Caraca, moleque! Uhul! Comenta outros desafios aqui embaixo. Like, se inscreve e tchau. E aí Amém.